A CIDADE NO BRASIL Mas o que é isto? Bem-vindo ao Blue Creek Ao verdadeiro Blue Creek A tua nova casa? Trouxeram-me para aqui por engano A partir de agora és o número 463 Eu vou fugir Também podes vir? Se quiseres, ok? Ele é rápido Ele é peludo Aquilo é que é o Bito E ele tem amigos Eu não sei se sou capaz O quê? Conseguiram escapar? Queres correr para mim? Manda lá, campeão, força! Eu sou os olhos dele Os olhos Aqui eu sou Deus Vejo tudo Ouço tudo Farejo tudo Sei tudo Um último pedido? Ozzy Doutor 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 Ele já se foi Em janeiro Num cinema perto de si Compr20 C'est